Eu acho que é um grande desafio como é que a gente insere na escola, nesse ambiente que é a escola, temas tão quentes, temas que são tão contemporâneos, que são desafiadores porque a gente ainda também está construindo respostas sobre eles. Então, eu diria que sim, a gente pode, de maneira transversal, trabalhar todos esses temas e eu acho que a internet é um espaço muito favorável para que esses temas surjam porque cada dia tem uma novidade, cada dia tem uma história, uma fofoca, uma coisa que é um zum 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 entre os adolescentes. Então, assim, mais oportunidade do que isso para despertar a atenção e o interesse deles não há. Então, a gente precisa fazer isso, fazer, de repente, como ponto de partida mesmo para muito do que a gente está buscando formar. Mas a gente também tem que repensar a escola porque, claro que o BNCC é um avanço, né? A gente sai de um modelo muito conteudista, mas a gente ainda tem uma formação de professores também muito conteudista. Então, eu acho que a gente tem que repensar mesmo, não exatamente só no currículo escolar, mas na própria formação dos professores de como é que eles se apropriam desses temas e como é que eles incorporam isso na atividade escolar. Porque não é fazer uma aula. Eu não vou fazer uma aula sobre empatia, eu não vou fazer uma aula sobre crimes de discurso de ódio, né? Isso precisa estar entremeado na rotina e nas atividades, né? Então, isso precisa ser meio que transversal mesmo, né? E quase que transparente nesse sentido, né? Ele não é o objeto em si, mas ele é aquilo que permeia qualquer atividade, qualquer discussão em sala.